Foi instituído pela Associação Brasileira de Imprensa em homenagem a João Batista Libero Badaró, médico e jornalista, que morreu assassinado por inimigos políticos em São Paulo em 22 de novembro de 1830. O movimento popular, gerado pela sua morte, levou à abdicação de D. Pedro I no dia 7 de abril de 1831. Um século depois, em 1931, em homenagem a esse acontecimento, dia 7 de abril, foi instituído como Dia do Jornalista. São eles que levam as informações até você, sempre com muita responsabilidade, seja com palavras, imagem ou som. O jornalismo, eu não sou um jornalista, mas tudo que eu procuro é levar a informação para os nossos ouvintes, tanto aqui no programa que eu faço, como também as participações, as reportagens que a gente faz durante a programação da rádio. Estamos aí trazendo essas informações para que as pessoas fiquem informadas no dia a dia e cada dia ter a opção. Se ela quiser assistir a TV, ela vai assistir a TV, vai ver a informação, vai estar informado. E se quiser ouvir o rádio, vai estar ouvindo o rádio e tendo a informação a partir do rádio. Com fresa hoje, ela vem de uma transformação muito rápida. Eu digo que é muito rápida até mesmo por causa desse meio de comunicação. Antes, Hilário, para você ter uma ideia, para que a gente tivesse informações aqui, era muito difícil. Não tinha praticamente internet, não tinha televisão, não tinha rádio e realmente era meio complicado. Hoje as coisas chegam facilmente aos lares da população com presença. Ser jornalista é ser um profissional da informação. A sua função é coletar as informações que sejam de interesse público e divulgá-las para a sociedade. Entre a especialidade da profissão, um jornalista pode ser arquivista, pesquisador, assessor de imprensa, diretor de redação, editor, produtor de texto, repórter de televisão ou rádio, repórter fotográfico ou revisor. São esses profissionais que recolhem, apuram, selecionem, redigem, difundem ideias e as registrem através de imagens e de sons. Eles ainda são responsáveis por interpretar e organizar as informações e notícias a serem difundidas. Exemplo, analisando e comentando os acontecimentos. A divulgação dessas informações pode ser feita através de jornais, revista, televisão, rádio, internet, assessoria de imprensa e quaisquer outro meio de comunicação com o público. O trabalho de todo profissional de informação deve ser orientado no sentido de garantir o direito da informação qualificada, ética, democrática e cidadã para toda a população. A gente tenta passar o máximo possível a informação, o entretenimento, a música e dizer que mudou muita coisa. A vinda da TV para a Confresa, a vinda das rádios aqui para a Confresa, tem mostrado para a sociedade, através da comunicação, uma matéria sem parcialidade, mostrando os fatos, os acontecimentos e colocando a nossa sociedade em evidência. Isso tem garantido a nossa sociedade o maior poder de ir e vir dentro da comunicação livre aqui na região do Araguaia, principalmente com a Confresa, com muita seriedade, com comprometimento com a comunidade em primeiro lugar. Eu vejo aí N's problemas sendo resolvidos da sociedade de forma com muita imparcialidade. Isso é importante, é isso que é o nosso papel, é o dever da imprensa, é o dever do jornalismo. Esse dia só vem a reforçar ainda mais para que a TV, para que as rádios possam se colocar do lado da sociedade.